Item de número 2, processo número 48500-002959-201489, reajuste tarifário anual de 2014 da Cooperativa de Energia Treviso, Sertrel, a vigorar a partir de 28 de setembro. Relator diretor, Reive Barros. A Sertrel, sediada na cidade de Treviso, Santa Catarina, atende cerca de 3,7 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 11 milhões. A resolução homologatória número 1615-2013 homologou o resultado do último reajuste da Sertrel. As tarifas da Sertrel foram, em média, reajustadas em menos 2,3%, sendo menos 1,30%, referentes ao cálculo econômico, e menos 0,82% relativo aos componentes financeiros pertinentes. O reajuste tarifário representou um efeito médio percebido pelos consumidores de baixa tensão de menos 5,98%. Em 29 de agosto de 2014, a Sertrel, através do ofício 027-2014, apresentou cálculo de reajuste tarifário anual de 10,73%. Em 11 de setembro de 2014, a SRE, através da nota técnica 324-2014, apresentou análise do reajuste tarifário de 2014 da APER missionária. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta da resolução homologatória e a referendou, é o relatório, Procuradoria. Procuradoria que se manifesta nos ritmos de 2 a 6, que diz respeito aos reajustes e revisão tarifária de cooperativa. O fundamento legal está no artigo 29,5 da Lei nº 8,987, combinado com o artigo 3º,18 da Lei nº 9,427. A previsão contratual está na cláusula 7 dos contratos de permissão. A Procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória sobre o aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Sertrel, a partir de 28 de setembro de 2014, resulta em um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,33%, sendo 0% para os consumidores conectados em alta tensão e 0,9% para os consumidores conectados em baixa tensão. Na tabela 1, é apresentado o efeito médio para o consumo educativo, que representa um valor da ordem de 0,33%. Esse valor de 0,33% é explicado pelo cálculo econômico de menos 1,16%, pela inclusão dos componentes financeiros, a ser considerados nos próximos 12 meses de 0,38% e pelo efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 1,10%, que fizeram parte das tarifas durante o último ano tarifário. E aí, nós apresentamos uma fórmula que determina o porquê de 0,33%. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 1,10% é explicado principalmente pelo financeiro de neutralidade dos encargos setoriais, no valor negativo de R$ 126.561,70, que teve o efeito de reduzir as tarifas estabelecidas em 2013. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram o efeito médio, com, primeiro, a participação percentual dos itens de custos da parcela A e B, segundo, a respectiva variação entre DRA e DRP, e terceiro, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, e, finalmente, a contribuição de cada componente financeiro considerado. A tabela 2 são indicados os custos que definiram o efeito médio, encargos setoriais, energia, transporte de energia, custos da energia e os componentes financeiros. Com relação à parcela A, a propósito da variação dos itens de custos da parcela A, destaca-se a variação de 28,20% dos custos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária média de 2,12%. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento da tarifa de suprimento estabelecida no processo tarifário da supridora Celeste, que foi impactada pelo aumento do custo do mix de energia. Outro destaque é o custo de transporte de energia, que sofreu uma variação negativa de 21,4%, em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação negativa tarifária de menos 6%, essa variação justifica-se pela redução das tarifas de uso da supridora Celeste no nível de tensão A4. A variação também é explicada por estimação de parte da demanda na ponta. No processo tarifário anterior, considerou-se uma relação ponta-fora-ponta em 72%, pois naquele momento não se dispunha de histórico de faturamento das perdicionárias por posto tarifário, o que no caso da Sertrel causou custos superestimados de transporte, uma vez que a relação ponta-fora-ponta observada no período foi de 65%. Quanto aos encargos setoriais, o valor desse componente resultou em um acréscimo de 15,2%, em comparação aos valores referentes ao último processo tarifário, correspondendo à variação média de 0,73%. Em grande medida, o aumento é justificado pela variação positiva de 62,7% do encargo CDE, o qual correspondeu a uma elevação média de 0,68% em decorrência do ajuste no valor do encargo. Com relação à parcela B, o incremento nos custos dessa parcela contribuiu para um aumento tarifário de 2%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 6,51%, subtraída do fator X de 3,15%. Nos gráficos a seguir, apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da Sertrel, com e sem tributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incurridos no pagamento. Então, observamos no gráfico uma composição, custo de energia da ordem de 9,7%, custo da distribuição 62,2%, custo da tremissão de 22,4% e os custos considerando PROINFA, CDE, TSFE e PID. Em seguida, a composição com tributos, na atribuição 48,5%, na transmissão 17,4%, custo da energia 7,6% e o que corresponde a encargos e tributos 22,2%, uma vez que PIS e CONFIS foi considerado zero. Com relação aos componentes financeiros, no que diz respeito a esses componentes, a serem recuperados no próximo período tarifário, que representam a variação da tarifa de 0,38%, destaca-se o ajuste financeiro do PIS e CONFINS na compra de energia e no encargo do sistema de distribuição e da neutralidade dos encargos setoriais da parcela A. O repasse de PIS e CONFIS, o objetivo é capturar a diferença entre o valor de cobertura, suprimento contemplado nas tarifas da permissãoária e o valor pago por esta supridora nos últimos 12 meses, com a incidência do PIS e CONFINS. O valor apurado pela SRE, com base nas fraturas encaminhadas pela permissãoária, resultou em R$ 104.970,69. O ajuste financeiro relativo à neutralidade dos encargos setoriais da parcela A. resulta na diferença entre a cobertura tarifária de encargos setoriais, seja CDE, PROINFA e TFSE, e a receita oferida pela permissãoária decorrente da aplicação das tarifas de fornecimento vigentes ao mercado de referência. Esse valor corresponde a menos R$ 56.751,50. Quando comparado o item IRT calculado e o apresentado pela permissãoária, observamos que o valor apresentado pela concessionária é da ordem de 10,73% a ser aplicado às suas tarifas. Observamos as principais diferenças entre os valores apresentados pela comissionária e o calculado pela ANEL. Primeiro, custo de transporte. A permissãoária não considerou a redução das tarifas de uso da supridura celeste, que reflete os resultados da audiência pública 108-2012, que alterou a metodologia de cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição, modalidade de distribuição. Em cargos setoriais, a permissãoária não apurou, conforme a legislação vigente, indicando tão somente a atualização inflacionária pelo índice IPCA. Parcela B. A permissãoária utilizou a correção inflacionária pelo índice GPM da Fundação Getúlio Vargo e não pelo IPCA. E, finalmente, com relação aos componentes financeiros, a permissãoária considerou o componente econômico e compra de energia novamente na formação dos componentes financeiros e sobreestimou a incidência de PIS, COFINS, relativo ao valor anual total do suprimento de energia pela Celesc. A seguir, nós apresentamos um gráfico do período de setembro de 2011 a setembro de 2014, uma evolução entre a tarifa da supridora, a tarifa da Sertrel e os indicadores de GPM e IPCA. Então, observamos que os valores estão substancialmente abaixo, não só da supridora, mas também, se nós compararmos com os indicadores de GPM e IPCA. Ressalta-se que houve uma redução tarifária em relação às tarifas vigentes nos últimos três anos e a evolução tarifária foi inferior à variação em GPM e IPCA do mesmo período. Com relação à subvenção da CDE, nos termos do inciso 7º, artigo 3º da Lei 10.438-2002, ela estabelece que a CDE deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários de serviço público, distribuição de energia elétrica, geradores, consumidores, pontos incentivados, serviços de irrigação e agricultura em horário especial de serviço público, de água e esgoto, saneamento, distribuidora com mercado próprio e férior a 500 de gota e hora, e classe rural sobre classe cooperativa. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras e a Sertrel em relação à competência de setembro de 2014 e agosto de 2015 é de R$ 47.845,11. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de abril de 2013 e agosto de 2014. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.002959-2014-189, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto em anexo a fim de, primeiro, homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de energia Treviso-Fertrel a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,33%, sendo 0% para os consumidores conectados em alta tensão e 0,9% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Sertrel pela supridora Celesc. Fixar o valor das cotas anuais da conta do desenvolvimento energético e do programa de incentivo às fontes de alternativa de energia elétrica. Homologar o valor mensal da CDE de R$ 47.845,01, a ser repassado pela Eletrobras da Sertrel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura. É o voto e em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de energia Treviso-Fertrel a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,33%, sendo de 0% para os consumidores conectados em alta tensão e de 0,9% para os consumidores em baixa tensão. Ainda fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Sertrel pela supridora Celesc. E fixar o valor das cotas anuais da CDE e do programa do Proinfa. E, finalmente, homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 47.845,00 a ser repassado pela Eletrobras da Sertrel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo ídem. Próximo ídem. Próximo ídem. Próximo ídem. Obrigado.